Olá, amigos, estamos começando mais um programa Comunidade Urgente aqui pela TV Alterativa, canal 19.1 em HD. Vamos aos destaques de hoje. Fortes chuvas provocam estragos na capital e no interior do estado. Homem suspeito de agredir e ameaçar companheira é preso em Passo do Lumiar. A Câmara Municipal de São Luís tem começo de semana movimentado e ainda inaugurado o novo parque da Vila Palmeira na capital. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Gente, claro, você é nosso convidado especial, você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 982378028. Participe, mande para cá a sua mensagem. Pode ser texto, pode ser vídeo, tá bom? Você, inclusive, pode ser o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade. Participe com a gente. E olha, estudantes que possuem a dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil FIES já podem renegociar o pagamento atrasado. Acordo com o Ministério da Educação, cerca de um milhão de estudantes estão inadimplentes com o programa. A regularização pode ser feita junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal até 31 de agosto deste ano. Pela Caixa, os interessados podem obter mais informações no site. Anote aí www.caixa.gov.br barra FIES Também pode usar o telefone 0800 726 0101 Já pelo Banco do Brasil as informações estão no site. Anote aí www.bb.com.br Ou no número 0800 729 0001 Atenção você que tem dívida do FIES aí, olha, tem que pagar, né? Mas já pode negociar. Isso é uma boa notícia que pode negociar. Já pagou a sua dívida, Wellington? Não, né? Tá pagando, Elton? Tá, né? Tem que negociar. Não tá bom. Olha, o final de semana foi de fortes chuvas na capital e no interior do estado. Em São Luís, o temporal de domingo deixou diversos pontos alagados. Bairros como Coroadinho, Cidade Operária e a região central foram bastante atingidas. Já no interior do estado, as fortes chuvas causaram prejuízos e muitos transtornos à população de Imperatriz, Marajá do Sena e São Benedito do Rio Preto, onde um riacho que corta a cidade transbordou e alagou várias ruas e residências. Alguns vídeos gravados por moradores mostram o tamanho do estrago provocado. Vamos ver. Minha mãe, tá alagando tudo, estamos debaixo de água. Deixa eu ver se tá... Vou pra lá falar. Olha, minha mãe, a camada aqui na cama, dentro da água. Tá lá? Dentro da água, ó. Minha mãe tá camada aqui dentro da água. Meu Deus, que situação, hein? Que situação, que situação. Aí a senhora, né? Lá, tá doente, né? Na cama. Vamos ver outro vídeo aí, outro vídeo, outro ponto. É, meu rio, é de São Benedito do Rio Preto também. Vamos ver a gente salvar a nós, pelo amor de Deus. Nós estamos morrendo a sua camada aqui. É, meu rio, realmente muita chuva e os rios transbordando aí, né? Aí você viu a casa da senhora, a senhora deitada lá, a senhora doente, né? Deitada na cama e a água subindo, né? Perigoso, perigoso ali, a água subir mais, né? E deixar aí todo mundo em condição realmente mais precária do que já está. São Benedito do Rio Preto, no Maranhão. E aí várias cidades, Marajá do Sena, Imperatriz e também aqui na capital, as fortes chuvas castigaram bastante aí no final de semana, no domingo principalmente, muita chuva, né? É, a defesa civil precisa estar ligada, né? antenada aí para que, né? Divulgue informações para as pessoas, até para protegerem a vida das pessoas, né? E será que o governo do estado, o governo do estado está preparando alguma ajuda para essas pessoas, para esses municípios? Porque às vezes ajuda o município, mas não ajuda diretamente as pessoas, né? Ajuda só no tocante ali a ajudar a tirar do alagado e colocar numa parte mais seca, né? Mas será que ajuda depois a reconstruir as casas, né? As pessoas precisam reconstruir suas famílias, né? Onde suas famílias vão morar, né? Ficar dentro d'água não dá, né? E às vezes a gente viu aí, como aconteceu em outros municípios do estado do Maranhão, casas e mais casas, né? Que a água levou praticamente, né? Que quebrou tudo, né? Caiu tudo e a gente não vê os governos se manifestando em prol dessas famílias que perderam praticamente tudo, né? Precisa ter um olhar específico aí, né? Para ajudar as famílias. Porque às vezes é o seguinte, ah, vou mandar dinheiro para o município. O município usa para arrumar ruas, né? Para arrumar, limpar, né? Trazer essas pessoas para ir para um local, água, comida, essa coisa toda. Mas e a reconstrução das casas, né? Como é que faz? Quem vai fazer isso? Precisa ter esse olhar específico para as pessoas que estão aí passando dificuldades. Uma casa como essa senhora aí, né? Ali ela perde tudo praticamente, né? Geladeira, essas coisas já eram, né? Porque pegou água no motor ali, não tem mais jeito. Já perdeu. E no próximo bloco você vai ver o homem suspeito de agredir e ameaçar companheira é preso em Passo do Lumiar. E ainda, Câmara de São Luís tem começo de semana movimentado. Já, já, aqui no Comunidade Urgente.